Meu nome é Juarez Fernandes Coelho. Minha ocupação, eu sou comerciante e crio ovelhas. Eu forneço animais para os criadores locais para fazer melhoramento de seu rebanho, melhoramento de raça. O Juarez, quando ele chegou, do grupo, ele era o que tinha menos conhecimento na parte de criação. Ele criava, como os outros também, os animais à pasto, que a gente chama, os animais soltos. Dentro do projeto do Superberro, você tem todo o acompanhamento, tanto com acompanhamento técnico, quanto de gestão da propriedade. O rapaz que tem o Superberro, ele veio aqui visitar e viu a facilidade que eu tenho de produção de ração, essas coisas. Ele perguntou por que eu não fazia um melhoramento genético. Você aprende a preparar ração, você aprende a cuidar, medicar os animais, você tem uma assistência. Isso melhora 100% a criação da gente. A segunda etapa do Superberro é realmente partir para um processo de transferência de embrião. A gente faz a cruza, tem a monta natural, com a reprodução de reprodutores boão que eu tenho, e também a gente faz a inseminação e a transferência de embriões. O Juarez, hoje, ele é praticamente um fornecedor de genética animal dentro da região. E eu estou investindo na intenção de melhorar a genética da região e facilitar para os criadores, no geral, adquirir um reprodutor. Poucas são as pessoas que têm condições de ir para São Paulo, ou de ir para Salvador, Fortaleza, participar de um leilão e trazer um animal de uma genética pura, que a gente chama. E com o Sebrae Tech você consegue produzir isso aqui no sertão do Araripe. Antes a gente nunca imaginou que um dia ia ter uma transferência de embrião aqui no lugar que a gente mora, que é um lugar afastado de centros. Mas graças ao Sebrae, a esses programas que tem, esses projetos, hoje a gente está fazendo e está dando certo. Feliz demais, né? É um sonho realizado, né? Porque criar não é só querer criar, você tem que gostar. E eu gosto demais, eu me dedico demais. Faz parte da minha vida hoje.